Se você não virar animais, pinte seu cabelo também, arranque a sobrancelha, faça o que você quiser. Que tristeza, gente. Que imagem triste. Sequeira Júnior detona Priscila Alcântara e divide opiniões. Quem tá certo? Quem tá errado? O Brasil tá muito louco, né? Você viu lá a menina, a Priscila, né? Ela era evangélica. Que tristeza, gente. Que imagem triste. Que mudança radical. Mas sabe o que é? Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. A má amizade. Que isso, queira. Não vi nada de mais. Se você não virar animais, pinte seu cabelo também, arranque a sobrancelha, faça o que você quiser. Mas deixa de assistir a gente. Com vagabundo, andar com vagabundo, com gente ruim, não presta, acaba mal. Quem acha bonito, faça a mesma coisa. Só se você vai arrepender daqui a cinco anos. Já daqui a cinco anos tá esquecida. Sabe? Toda com a cara pintada, toda tatuada, vai virar vergonha. Essas modas passam, gente. Moda passa. Agora o cara tatuar a cara. Preconceito existe, meu amor. Só não na sua cabecinha. Ah, porque o amor, porque o preconceito, porque o pessoal não gosta.